Olá, meus náticos, vamos fazer uma ring light, né, dessas aí de MDF, que tá aparecendo no vídeo pra vocês, que custa abacatela de quase 300 conto. Não tenho esse dinheiro pra gastar, então vamos improvisar. Com mais perrengue que aconteceu aqui, a gente tem. Temos o nosso aro, que foi um resto de porta de guarda-roupa, que eu mandei meu irmão cortar, tá tortinho, tortinho, mas vai servir. Pra completar, eu esqueci que eu tava com um aro em cima da cama e ele tava apoiado neste caderno assim. O que eu fiz? Joguei o martelo, bateu em cima, rachou. Mas eu piquei tanta cola de madeira, tanta cola de madeira que rolou. Beleza. Já tirou aquele meu esquece que eu preciso arrumar um outro aro. Esse vai servir até eu conseguir uma outra tauba pra poder fazer um aro melhor, né. Vamos lá. Aro aqui, temos tinta spray, a única coisa que eu comprei foi a tinta spray, os bocals e as lâmpadas, tá. Bocal e lâmpadas eu comprei no Mercado Livre. Tem dez, mas eu vou usar oito. O fio, tem quatro metros de fio aqui. Tomada e íntegro pintou que eu não achei preto, vai branco mesmo. E esse aqui é o suporte do celular, que eu não sei ainda como é que eu vou colocar. Mas para começar aqui, vamos pintar esse aro de preto, tá certo? Gente, isso aqui eu fiz com a porta de guarda-roupa, tá. A gente cortou com a serra tipo-tico, eu não gravei na hora porque eu fiz na casa de minha mãe. Aqui foi por causa da serra-copo, acabou saindo aqui, mas aqui a parte que ia ficar atrás, e eu vou pintar, eu já dei uma lixada básica, né. E agora eu só tenho que pintar, tá vendo como que rachou? E eu me meti na cola de madeira mesmo, com gosto, para ver se ia funcionar, eu estava já desesperada. Mas, deu certo. Então, vamos lá pintar esse aro. Tinta em mãos, eu já sacudi, porque eu tinto spray, fiz uma gambiarra ali, então eu vou pintar primeiro essa parte de cá, como secar eu viro e pintar outra. Tinta em mãos, eu já tenho que pintar outra. Bom, meus amores, essa foi a primeira tentativa da gente conseguir deixar o bocal dentro do buraco, porque eu furei na casa de manhã e não medi o tamanho do bocal. Então, como eu furei com serra-copo, os bocais que eu comprei ficou um pouco folgados. Mas aí, o marido resolveu dar um jeito com a fita crepe, então essa foi a primeira tentativa dele, né. Ele estava passando a fita crepe, então os bocais se encaixou. E ficou assim, mas ficou folgado, né. E agora vamos para a parte de fazer toda a fiação, porque foi ele que me ajudou a ir fazer nessa fiação. Bom, vamos lá, né. Eu chamei ele para ir para um lugar melhor, mas ele disse que ia fazer no sofá. Então, vai aparecer a barriga dele de vez em quando. Ele foi cortando o fio, tá. Essa é a primeira emenda. Então, ele foi cortando o fio e emendando uma na outra, tá. E eu já estava passando já aí a fita própria para você emendar fio, né, que é a fita isolante. Acho que é emendar fio que fala, né. Então, ele foi aí com toda a paciência do mundo e viu que o bocal está saindo, né. Pois é, a tentativa dele de colocar fita crepe não deu muito certo, não. E já passamos para o segundo. O segundo aí foi a parte que ele estava medindo, que eu disse a ele que não era para poder fazer assim. Tá aí eu explicando a ele como é que deveria ser feito. Que é para deixar um espacinho para poder prender o fio natal. Aí ele foi cortando o fio, tá, descascando a metade do fio e enrolando o fio do bocal nessa metade que ele descascou. E nisso ele fez, nos oito bocais, ele fez desse jeito. Foi cortando o fio, como vocês estão vendo, né, com uma faca. E depois eu fui e peguei o... Um alicatezinho que eu tenho, né, para ajudar. Então, ele foi cortando aí o fio com a faca. Com todo o cuidado, né, para não cortar o fio todo. E veio com o fio do bocal. Eu já comprei o bocal já com o fio, estão vendo? E foi enrolando essa parte que ele cortou e colocando a fita isolante em volta, tá. Ele fez isso em todos os oito bocais com essa paciência toda que ele teve e eu falando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tirei as lâmpadas para poder prender o suporte porque estava saindo. Como a gente passou fita crepe em todo o suporte, mesmo assim ficou folgado. Então, eu vim com a cola e eu estou usando cola de madeira. Eu me perguntava para que eu comprei cola de madeira. Está servindo para um monte de coisa, né? Vamos lá. Então, eu passei a cola em tudo e encaixei novamente, tá, para ficar mais preso. Aqui foi a parte onde partiu, né? Aqui foi a parte onde partiu, né? E agora eu vou deixar secar bem para eu poder prender esses fios de trás, que eu não sei como é que eu vou prender. A minha intenção é colocar tipo um grampinho aqui, mas eu estou com medo que o prego ultrapasse a madeira, né? Mas aqui eu só vou bulir depois que secar bem mesmo, para eu poder fazer isso. Está assim, o fio ficou um pouco curto, mas qualquer coisa a gente liga a extensão. Só vou esperar mesmo secar essa cola aí para eu meter mão. Pronto, meninas. Agora eu vou perceber que eu coloquei o bocal do lado errado. Sabe por quê? Porque essa parte aqui que está quebrada era para ficar para trás, mas não tem nada não. Está ótimo. Bom, prendi o fio, tá? Eu usei esse espreguinho que você prende fio na parede, que é esse daqui, ó. Porque a gente pega fio na parede, eu usei para pegar o fio. Só que eu não bati muito não, porque senão ia atravessar a madeira. Eu botei até a metade, tá? E segurou bem. Agora eu preciso de uma braçadeira para poder colocar o tripé. Mas já está prontíssima aí a nossa ringue. E eu estou completamente apaixonada. A cola deu certo, tá, gente? Deu super certo. Fixou bastante o negócio. Então está assim a nossa ringue. A única coisa que eu estou mesmo é esse fio que está curto. Eu acho que eu vou comprar mais um metro de fio, mais dois metros de fio e mandar meu marido emendar. Fazer o que? Bom, meninas, eu estou com uma mão só, tá? Ligada, caminhão? Eu desarmei minha ringue que está ali, então estou sem tripé para gravar. O que foi que eu fiz? Eu achei esse negócio aqui e estou fazendo ele como braçadeira. O tripé que eu vou utilizar, esse daqui, é de uma ringue que eu tinha de 10 centímetros, né? Um marido de 10 centímetros. E eu vou enfiar ele aqui dentro e prender. Então ele vai ficar só com essa cabecinha para o lado de fora, né? Eu vou enfiar e prender e vim mostrar para vocês. Já coloquei o tripé, tá? Aí agora é só regular a altura. Está aqui assim. Como eu falei, ficou a cabecinha, né? Deu para prender. Como vocês estão vendo, mas eu vou ter que achar uma braçadeira para poder segurar mais esse tripé. Porque ele possa ser que ele vá escorregando durante o uso. Mas está de bom tamanho, tá? A minha preocupação era como é que eu ia prender esse suporte aqui da minha ringue, né? Porque minha ringue de 10 centímetros vem com três suportes deles. E aqui tinha isso aqui, tá? Então, eu fiquei pensando como é que eu ia colar esse tripé. Eu ia ter que colar uma madeira para poder colar o suporte. E o que foi que eu fiz? Eu tinha um tripé aqui que eu não sei nem onde ele está. Espera aí que eu acho que eu mostro para vocês. Eu tinha esse tripé aqui, tá? Que eu não uso mais para nada. Eu usava ele mais como enfeite. E ele vem com um cabeçote aqui, ó. E o cabeçote, ele tem uma bolinha que você gira. Não sei onde eu coloquei. Tá? Mas o resto das pecinhas dele está aqui. Então, eu tentei colocar isso. Tentei colocar aqui isso. E essa pecinha aqui é justamente a que prende aqui. E aqui fica a bolinha do cabeçote. Que ela gira para um lado e gira para o outro, né? Então, eu fui e vi que eu consigo encaixar ela aqui. Deixa eu trocar de mão, porque eu não sei fazer nada com a mão esquerda. Eu consigo encaixar ela aqui. Fica bem preso mesmo. E eu venho com o meu suporte e encaixo ele aqui. Aperto. Então, aqui agora é só eu colocar o celular. Vou colocar as lâmpadas agora. E essa, meninas, é a nossa ring light. Tá aí ligada já no localzinho dela, tá? Testando aí para vocês. Funcionando normalmente. E vai me assalear muito nos vídeos que eu gravar no salão, tá? Esse foi mais um vídeo para vocês. Se gostaram, já sabe. Se inscreve no canal. Dá like aí, tá? Ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau.